Ana Fontes não estava nada feliz com o mundo corporativo, e isso apesar de ter um bom cargo e um bom salário. Ela então decidiu criar um site de avaliações e um coworking, mas nenhum desses dois negócios acabou dando certo. Um curso levou Ana ao seu terceiro empreendimento. Ela criou um blog para compartilhar o seu conhecimento com outras empreendedoras. Esse foi o começo da Rede Mulher Empreendedora, hoje uma das maiores redes de apoio ao empreendedorismo feminino no Brasil. Já foram mais de 9 milhões de mulheres impactadas pela rede. E a Ana é a nossa convidada de hoje. A fundadora da Rede Mulher Empreendedora vai contar para a gente toda a sua trajetória e também falar sobre como e por que fomentar o empreendedorismo feminino. Ana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e conversar com a gente hoje. Nossa, estou super honrada de estar aqui. Adoro dividir essas experiências, né? Ótimo, Ana. E aqui a gente gosta de conhecer as pessoas muito antes de elas terem fundado os seus negócios. Queria te perguntar em que cidade que você nasceu, em que cidade que você cresceu e qual que era a profissão dos seus pais? Nossa, assim, eu vim de uma família de, posso dizer hoje com clareza, de extrema pobreza, né? Eu nasci no sertão de Alagoas, numa cidade que se chama Igreja Nova. Na verdade, nós nascemos num povoado que não tinha cartório. Então, para a gente ser registrado, a gente tinha que ir para uma outra cidade, atravessar de barco, meus pais. E a gente, nós e meus irmãos fomos todos registrados em Igreja Nova. É assim, meus pais tiveram 10 filhos, eles eram semi-analfabetos, como boa parte dos nordestinos. Eles vieram tentar uma vida melhor em São Paulo. A gente tinha alguns parentes que tinham vindo para cá para arrumar emprego. Em 1970, teve uma das maiores secas no Nordeste, né? Em todos os estados. Alagoas foi muito afetado e não tinha nem como aquelas frentes de trabalho que antigamente o governo fazia. Meu pai era pescadora, minha mãe dona de casa e agricultora. E aí, eles resolveram mudar para São Paulo. Uma tia nossa morava em Diadema e aí eles escolheram Diadema para a gente morar. Só que, na época, a Diadema era uma das cidades mais violentas do Brasil. Então, a gente falava para os meus pais que eles tiraram a gente da frigideira e jogaram a gente no fogo, né? Porque a gente saiu da fome, daquela situação bem dura e fomos para uma cidade bem difícil, né? Diadema era uma cidade muito difícil, era uma cidade muito industrial, com muita violência. Mas a gente, eu fui criada lá em Diadema. Até 26 anos eu morei lá, depois eu casei. E aí, quando eu casei, eu moro em São Paulo hoje, mas a minha família inteira, quase todo mundo mora lá em Diadema. Eu moro bem pertinho, eu moro no Jabaquara, para continuar tendo todo o contato ali. Não tenho vergonha de nenhuma dessas fases, né? Da vida e da jornada. Meu pai já faleceu há três anos atrás. Minha mãe está ali firme e forte. Ela, depois de 65 anos, ela fez faculdade para terceira idade, porque ela gosta muito de ler, de estudar. E dos dez filhos, dois faleceram ainda pequenos lá em Alagoas, de questões, assim, de pobreza mesmo, né? Doenças muito simples que poderiam ser cuidadas. E aí nós viemos em oito para Diadema. Aí, aqui em Diadema, a gente, dois dos meus irmãos já faleceram, os mais velhos, mas já adultos, né? Tiveram outras questões pessoais. E hoje nós somos seis, os filhos vivos, vamos assim dizer. E com quantos anos você se mudou aqui para São Paulo? Quantos anos você tinha? Eu saí de lá com quatro anos. A minha mãe veio, tem até uma curiosidade sobre isso. Meu pai veio na frente, porque essa era a lógica deles, com os dois irmãos mais velhos. E a minha mãe veio um mês e meio depois com os seis mais novos. E a gente fala assim, gente, não parece muito lógico, né? Ela vir sozinha com seis crianças pequenas numa viagem de três dias de ônibus. E ele veio na frente com os maiores, que teoricamente dá menos trabalho. Eu tinha quatro anos, o meu irmão mais novo tinha três, porque nós somos bem escadinha. E o mais novo tinha seis meses. E a minha mãe falou que ela comprou quatro poltronas no ônibus. E a gente ficava ali num grupinho, nessas quatro poltronas, tentando... Ela falou que ela morria de medo, ela não descia em todas as paradas, porque ela tinha medo de perder um de nós. Então, ela falou que ficava ali o tempo inteiro atenta, pedia para os maiorzinhos. Eu lembro pouquíssimo, porque eu tinha quatro anos. Eu tenho algumas memórias, assim, bem de leve. Eu lembro da gente comendo um doce típico, que chama lá, que chama Mariola. Eu lembro da gente comendo doce. Lembro da sensação da gente ficar enjoado, porque a gente nunca tinha andado nem de carro. E aí a gente foi andar de ônibus. Mas fora isso, eu lembro pouquíssima coisa, né? Minha mãe chegou no Tietê, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. Ela tinha que contar que meu pai estivesse lá, né? Eles se comunicavam por carta, tudo. E aí ele ficou lá o dia inteiro esperando até a hora do ônibus dela chegar e levar todo mundo para a diadema. E como é que foi essa infância e adolescência em diadema? Tem algum momento que você se lembra que te marcou na época ou te marca agora como adulta, você relembrando? Ah, eu sei, assim, por um lado tem a lembrança muito forte da pobreza mesmo. A gente passou muita dificuldade, muita fome, assim, muita dificuldade, porque era uma casa com oito filhos, meu pai e minha mãe, e a minha mãe ainda resolveu trazer o irmão mais novo dela. A gente morava num quarto cozinha, né, com onze pessoas. Então, era uma situação, assim, de pobreza, mas ao mesmo tempo eu tenho lembranças boas, assim, de brincar na rua, a rua era de terra. Diadema ainda era uma cidade, apesar de violenta, a gente morava numa região que era uma região que tinha muito mato. Então, pra criança, podia não ser bom pro adulto, mas pra mim, quando criança, eu lembro muito das brincadeiras que a gente fazia, tinha um riachozinho lá perto de onde a gente morava, a gente brincava, as crianças assim, muito soltas, né, a gente vivia muito solta, a gente entrava pra casa no final do dia todo ilamiado pra poder e tomar banho e dormir. Então, de um lado tem essa coisa da pobreza, do outro lado tem uma infância muito solta, muito com crianças, com amigos, com pessoas ali junto o tempo inteiro. Minha mãe e meu pai trabalhavam muito e todos nós trabalhamos desde muito cedo. Eu, com 10, 11 anos, eu ajudava a olhar a criança de vizinho. Então, minha mãe, pra ganhar algum trocado, às vezes não era nem dinheiro, às vezes era comida, alguma coisa. Então, eu ajudava a olhar a criança do vizinho, limpava a casa de uma vizinha, ajudava uma outra, porque eu tinha 11 anos e era muito pequena. E com 14 anos, eu comecei a trabalhar CLT, porque na época era permitido com crianças de 14 anos. Então, eu trabalho desde os 14 anos formalmente. Todo mundo ajudava. Na minha época, a gente tinha um negócio que era um envelope amarelo, que era o Olerite. Pessoas mais jovens, acho que não vou lembrar disso. E a gente recebia todo final de mês o Olerite com o dinheiro dentro. E eu lembro muito de todo mundo chegar em casa no dia 10 e no dia 30, que eu acho que eram as datas de pagamento, e a gente entregava o Olerite pra minha mãe. A gente entregava a mão dela e aí ela juntava todos aqueles Olerites pra pagar o aluguel, pra comprar comida, organizar as coisas. E, às vezes, quando dava, ela devolvia um pouquinho do dinheiro pra gente, pra gente comprar alguma coisa pra nós. Mas, assim, não havia nem a mínima possibilidade de discussão em relação a isso, né? Todo mundo entregava ali e a gente se resolvia. Então, assim, era muito barulho, muita gente junto, muita criança junto. E eu lembro também, assim, de nunca você ter nada seu. Tem um lado ruim, mas tem um lado até curioso hoje, assim. Eu brinco que eu nunca tive, durante a minha infância, adolescência, e até eu casar, eu nunca tive uma coisa assim, isso é meu e ninguém mexe. Porque com 11 pessoas dentro de casa, você nunca vai ter um negócio desse, né? Então, você comprava shampoo, todo mundo usava, você comprava várias coisas. A minha mãe fazia um negócio que, assim, é muito simbólico pra gente. No dia do pagamento, ela fazia a compra do mês e não dava pra ela comprar várias coisas, né? Então, ela comprava um chocolate pra cada um dos filhos e ela comprava um danone pra cada um. E ela guardava isso pra que um não comesse o do outro. E ela deixava direitinho, assim, olha, ela avisava todo mundo, esse aqui é do fulano, esse aqui é do beltrano. E a gente também, até a fase da adolescência, a gente não pegava comida. A minha mãe servia todo mundo no prato. Porque se cada um fosse pegar e não tivesse medida, a comida não dava pra todo mundo. Então, eu lembro dela com a panela na mão, assim, servindo a gente na mesa. Era muito, assim, coisas muito simbólicas. Claro que era por causa da pobreza, mas ela fazia daquilo ali pra organizar, pra que ninguém ficasse. Quem chega primeiro come primeiro e quem chega por último não consegue comer. Então, ela organizava. Ela deixava o prato de quem chegava mais tarde. Essa coisa, né, do dia do pagamento, ela separava pra dar, pra que todo mundo também tivesse a mesma condição. E como é que você acha que essas experiências te impactaram depois como empreendedora? Teve alguma lição que você aprendeu naquela época que você leva, assim, até hoje? Tem. Tem muitas lições. Primeiro, a resiliência, né, que eu acho que é uma característica muito forte de empreendedor. É uma palavra bonita pra dizer nada mais, nada menos de dizer que você é uma pessoa forte e consegue resistir aos desafios e aos obstáculos. Então, eu acho que a resiliência... E uma coisa que eu acho que é bem importante, assim, eu não tenho medo de perder as coisas. Eu não tenho medo de situações de dificuldade. Porque como eu vivi isso muito tempo, então, assim, não é que eu tomo mais risco desnecessário. Empreender tem tudo a ver com risco, né? Você tem que se virar, apostar em coisas, ver se vai dar certo, se não vai dar certo. E eu sou uma pessoa que não tenho medo de perder as coisas. Eu ouço muitos empreendedores falando, ah, puxa, mas se eu ficar sem dinheiro, se a minha situação ficar assim, eu ficar assada... Aí eu até brinco, né? Eu falo, mas eu sei muito bem o que é isso. E eu sei, assim, talvez por eu ter vivido e ter sobrevivido a isso, mas não romantizando história de desigualdade, eu ter sobrevivido, eu desenvolvi meio uma casca, sabe? Assim, não, vamos fazer, vamos acontecer e vamos pra frente na história. Então, eu acho que isso me ajudou muito, né? Na minha jornada empreendedora. Me ajudou muito o exemplo deles dois, né? Do meu pai e da minha mãe ali com esse monte de filho, esse monte de criança. E mesmo assim, super conseguindo fazer as coisas com extrema dificuldade, eu acho que isso também me ajudou muito. E uma coisa que é muito forte na gente, eu acho que isso é muito característica de nordestino, que eu acho que é muito bom pra empreender, a gente tem uma coisa de união, assim. A gente briga, a gente surta como qualquer família, a gente tem inúmeros problemas, mas é impressionante. Qualquer coisa que acontece com um da família, parece que a gente se junta todo mundo e vai ajudar aquele um e vai ver o que pode fazer. A gente tem uma coisa de união e de força que é muito importante pra você empreender. Porque empreender não é uma jornada reta, né? Não é uma linha reta, tem muitos altos e baixos e você precisa das pessoas. Você precisa que as pessoas estejam do seu lado, que você saiba que quando as coisas não derem certo, você vai ter alguém ali pra te ajudar, pra te dar aquela força. Então, acho que isso é muito importante. Isso me ajuda muito até hoje. Eu acho que outro ponto interessante da sua infância e adolescência, uma vez eu já li você escrevendo que o que fez muita diferença na sua vida foi leitura e conexão com as pessoas. Você puder falar um pouquinho mais sobre isso? Ah, é muito bacana, assim. Eu sempre fui uma menina quieta na minha infância, assim. Tanto que os meus irmãos brincavam muito, assim, a quietinha, a queridinha, eles brincavam, porque eu vivia muito na saia da minha mãe, literalmente. Onde a minha mãe ia, eu ia atrás, eu grudava nela e eu gostava muito de ler. Na minha época, porque eu tenho 55 anos, né, tinha um negócio que era fotonovela. E eu comecei a ler lendo fotonovela, que era uma novela numa revista. E eu gostava daquilo, achava o máximo, eu não tinha dinheiro pra comprar, então na banca eles emprestavam o usado, então eu pegava o usado. Da fotonovela eu tive uma evolução. Eu comecei a ler umas revistas, na verdade eram uns livros que se chamava Bárbara, Sabrina e Bianca. Eu não sei se vocês têm noção do que é isso. Era tipo uns livros com histórias muito parecidas, eram romances, sempre o mesmo romance. Eram sempre as mesmas histórias, hoje eu consigo enxergar, mas acho que eu li umas 500 dessas histórias. Porque eram histórias românticas, me levavam pra outro ambiente, pra outro lugar e eu gostei muito. Aquilo me ajudou a desenvolver o hábito pela leitura. E aí depois eu fui evoluindo. Aí eu fui lendo Agatha Christie, eu gosto muito de coisas de desafios criminais. Eu até achei uma época que eu ia ser polícia, mas depois passou. E aí essa evolução de pegar livros melhores, aí eu fui, na época tinha um clube do livro. Eu fiz esse clube do livro e eu recebia. Olha, não tinha internet nem nada. Você recebia um pacote, que era você assinava, você recebia dois, três livros, acho que era a cada dois, três meses. E era o que me alimentava muito. Eu adorava muito ler, como adoro até hoje. E eu acho que isso fez muita diferença na minha vida. Porque muitas vezes eu não tinha dinheiro pra pagar as coisas, nem pra pagar os cursos. E assim, foi tudo muito sofrido. A minha faculdade, a primeira faculdade foi muito sofrida. Não tinha Fies, não tinha ProUni. E eu tinha que usar livro usado. Eu tirava xerox na época quando podia. Mas o fato de eu gostar de ler me ajudou muito a passar, inclusive, na faculdade sem ter condição de fazer muita coisa pra poder ajudar, sabe? É, eu ia justamente te perguntar. Você começou o seu primeiro emprego CLT aos 14 anos de idade. Que emprego que era esse? E como é que você foi parar na faculdade de publicidade propaganda? O meu primeiro emprego sem CLT foi numa loja de um bazar vendendo brinquedos lá em Diadema. Que existe até hoje o bazar, né? Eu tenho 55 anos, eu comecei lá com 14. Um bazar de coisinhas e variedades. Eu fiquei lá uns quatro meses. Depois eu fui trabalhar numa fábrica, no chão de fábrica. Tinha uma fábrica lá em Diadema, que era uma fábrica de brinquedos infláveis. E eu era chão de fábrica, bota, uniforme. Eu enchia bichinhos infláveis, que era assim, tinha uma torneirinha de ar, era aqueles bichinhos de piscina, coisa. Eu enchia esses bichinhos pra ver se estavam furados, testava, botava numa piscina. E aí, se eles não tivessem furados, eles tinham que murchar, embalar pra entregar. Então, era fábrica. E aí surgiu uma vaga de recepcionista lá. Mas assim, foi bem complexo, porque quem era do escritório tinha uma divisão ali, uma divisão muito hierárquica. Quem era do escritório não tinha contato com quem era do chão de fábrica e quem era do chão de fábrica não tinha contato com quem era do escritório. E aí uma pessoa, uma telefonista, na época, falou assim, ah, falou pra alguém do escritório. Aquela menina ali é espertinha. E aí me levaram lá pra recepção pra ficar um tempo pra ver se funcionava. Eu atendi direitinho as pessoas, só que assim, o pessoal do escritório me olhava torto e o pessoal da fábrica começou a me olhar torto, porque eu era a menina que saiu do chão de fábrica pra ir pra recepção. Eu fui muito maltratada nessa época, muito, muito. É bem difícil até de falar sobre isso. E aí eu fiquei um tempo na recepção e depois dessa recepção eu fui pra auxiliar de vendas e aí fui trabalhar e aí construí uma carreira, não era nem carreira, mas comecei a trabalhar no ambiente corporativo. Aí eu fui arquivista, auxiliar de vendas, atendimento. Assim, fazia tudo, meio que uma pessoa que faz tudo. E fui aos pouquinhos melhorando. Tive gente muito boa que me ajudou, muito boa. Gente que assim, olha, você não pode falar assim, você não pode se vestir assim, você não pode fazer tal coisa, ou não usa tal expressão, porque a minha criação não tinha essas referências, né? As referências eram meio duras. Então foi bem importante essas pessoas assim que pegaram na mão. Tinha muita gente ruim, mas tinha gente boa também que ajudou bastante. E a partir daí eu fui trabalhar na área de vendas e junto com a área de vendas dessa empresa tinha uma área de divulgação. E eu lembro que um dia eles me chamaram, olha que coisa doida, né? Hoje a gente olhando pra trás, o pessoal da área de divulgação, que chamava divulgação, nem chamava marketing, me chamou e falou assim, você não quer tirar umas fotos aqui com uma boia nova que a gente vai lançar? E eu, tipo, como assim, né? Eu acho que eu tinha 15, 16 anos. Eu tenho essas fotos até hoje, morro de vergonha. A minha filha mais nova outro dia pegou e falou, mãe, o que que é isso? E eram umas fotos de biquíni com uma boia que eles estavam lançando e eu com uma cara assim de, sabe, morrendo de vergonha. Mas eu era muito novinha, super magrinha assim e eles me convidaram pra tirar foto. Não pagaram nada, né? E aí eu tirei essas fotos. E eu lembro que quando eu tirei as fotos, o pessoal falava umas coisas que eu achei interessantes. Ah, tem que ter tal luz, tem que fazer não sei o que. E eu gostei daquilo. Ah, legal. Fui trabalhando, né, nessa empresa e aí quando foi pra decidir a faculdade, eu tinha uma ilusão que eu queria ser jornalista pra apresentar o Jornal Nacional. Eu olhava na época o Carlos Nascimento, o Hélio Costa, né? Eu falava, nossa, eu quero apresentar o Jornal Nacional. E prestei jornalismo e propaganda e aí eu passei em propaganda, mas não passei em jornalismo. Daí eu falei, ah, vou fazer propaganda, é comunicação também e consegui passar em propaganda e fiz a minha primeira faculdade e foi publicidade e propaganda. Foi bem duro porque eu estudei em escola pública, né, obviamente, né? Fiz toda a minha jornada em escola pública até o ensino médio. E não tinha FIES, ProUni, não tinha nada disso. Daí quando eu entrei na faculdade, não tinha dinheiro pra pagar matrícula. Eu tinha juntado um pouco de dinheiro do trabalho porque tinha que ajudar em casa pra comprar comida e pra também, assim, pegar ônibus, fazer algumas coisas. E aí a conta do dinheiro que sobrava pra pagar a faculdade não dava. E no primeiro mês você tinha que pagar matrícula e mensalidade. A minha mãe comentou com uma vizinha da frente, ah, acho que minha filha vai ter que desistir porque não vai dar, porque parte do dinheiro precisa ir pra comida. E essa vizinha ficou compadecida, uma pessoa super, assim, normal, morava em frente à nossa casa, um casal de japoneses, tinham dois filhos. Eles falaram, não, dona Maria, pra minha mãe, a gente ajuda ela, depois a senhora devolve. E aí eles deram o dinheiro da matrícula, eu consegui pagar a mensalidade, eles pagaram a matrícula. E aí eu consegui entrar na faculdade por ajuda desses vizinhos. Fiz a faculdade e eu juntava de dois a três meses com a sobra do salário pra pagar uma mensalidade. Então eu sempre devia a faculdade, sempre. Todo mês eu tava devendo. E aí eu não sabia, na época que eu fiz faculdade, foi em 1988, que foi a primeira faculdade. Não tinha código de defesa do consumidor. O código de defesa do consumidor foi em 1991. E aí o que acontecia com quem devia? Eu não sabia disso. O primeiro contato que eu tive com isso foi um choque. Depois virou piada, mas foi um choque. Um dia eu cheguei no pátio da faculdade, faculdade bem grande aqui em Santo Amaro, aqui em São Paulo, e tinha um quadro gigantesco escrito com um título bem grande, Lista dos Devedores, no pátio da faculdade. Meu coração até na época disparou. Eu falei, gente, meu nome vai estar na lista. E aí eu fiquei muito, assim, parada. Eu fui andando. Eu lembro da cena. Eu fui andando, chegando perto. E aí, obviamente, meu nome tava lá, porque eu tava devendo. Só que a lista era bem grande. Aí me deu um pouco de acalmada. Tipo assim, eu tô devendo, mas todo mundo tá devendo junto também. E aí foi juntando um monte de gente. Aí todo mundo começou umas piadas, né? Putz, a gente tá devendo. Além de colocar essa lista no pátio, no dia da prova bimestral, você não recebia a folha de prova. O professor chamava e quem estava devendo, ele falava, ah, Ana Lúcia, vai pra tesouraria. Porque eles criavam um novo castigo, que era você ir pra tesouraria no dia da prova bimestral, pra dizer que você tava devendo, pra te constriger, pra ver se você se motivava a pagar. Só que assim, a gente não pagava, não era porque eu não queria. Então tinha esse constrangimento, além dos juros e tudo mais. E aí eu terminei a faculdade os quatro anos e eu fiquei devendo um ano. Então eu paguei depois. Eu fui pagando depois com o trabalho e com as coisas. Então foi um período meio duro. E falando em períodos duros também, você passou, acho que cerca de 18 anos no mundo corporativo e eu já li que isso também não foi nada fácil pra você. Não, foi quando eu descobri de verdade, assim, sem ter elaborado na época. Mas quando eu descobri de verdade o quanto a minha condição e os meus marcadores sociais, que a gente sabe hoje que são marcadores sociais, mas na época eu nem sabia o que era isso. Porque eu sou uma mulher de origem negra, nordestina. Eu alisava muito o cabelo pra parecer igual as outras pessoas, né? Morava na periferia de Adema. Eu lembro que um chefe uma vez falou pra mim, ah, você mora na faixa de Gaza? Porque eu morava em Diadema ali num lugar bem violento, né? E eu não... no começo eu não entendia porque ele passava de carro com o motorista ali e ele falava que era um lugar horroroso. Falei, sim, eu moro ali em Diadema, na faixa de Gaza. Então assim, morava em Diadema, eu tinha estudado em escola pública e a minha faculdade que eu fiz não era uma faculdade pública porque eu não tive condição, né? E era uma faculdade que não era considerada de primeira linha. Então assim, isso tudo, e não falava inglês, isso tudo foi uma combinação muito difícil pra mim, só que eu não tinha noção disso. Então o que eu fazia era enfrentando as coisas à medida que elas surgiam. Nem sempre da melhor forma, nem sempre assim com elementos pra enfrentar. Então eu passei, dava pra escrever acho que uns três livros com todas as situações de discriminação que eu já passei no ambiente corporativo. E muitas delas que eu levei tempo pra entender que era uma situação de discriminação. Eu levei mais tempo pra ser promovida, eu levava mais tempo pra ter reconhecimento. Qualquer coisa pra mim era muito mais demorada, mesmo eu tendo comprovadamente uma performance melhor, inclusive nos registros da empresa. Eu tinha objetivos para cumprir, eu cumpria às vezes 120, 130% dos objetivos, colegas meus cumpriam 100% e ganhavam mais que eu. Ganhavam bônus maior que eu, ganhava salário maior que o meu, porque assim, e na época eu não entendia. Era uma, assim, era uma circunstância tão difícil e era um ambiente corporativo que eu vivia muito masculino, porque eu trabalhei numa indústria automotiva durante quase 18 anos. E eu durante muito tempo pra sobreviver nesse ambiente, eu me masculinizei. Eu me transformei numa outra pessoa. Porque eu olhava pros lados, os meus exemplos eram só homens. Tudo que eu olhava era referência deles. Então, até o meu tom de voz mudou na época. Eu falava mais alto, eu falava de forma mais agressiva, eu falava mais palavrão, eu tinha um jeito mais agressivo de falar, porque eu vi, durante a minha jornada lá, que o meu jeito natural, que é esse que a gente tá conversando aqui hoje, ele não era bem aceito. Tanto que quando eu fui em uma das promoções, que eu falo muito sobre esse episódio, porque foi um episódio muito marcante, eu concorri pra uma promoção, eu já tinha tentado outras vezes, mas aí outras vezes acabou não dando certo. E nessa, eu tava na etapa final. Eu era uma das três finalistas, que era uma promoção interna. Eu ia passar pra um cargo melhor do que o que eu tava. E aí, na etapa final, a pessoa de RH, a gerente de RH, foi comigo pra fazer a entrevista com o diretor-geral. E aí, ele falou, nossa, seu currículo é ótimo, lendo o meu currículo, assim, nossa, você sempre atinge 120, 130% dos objetivos, o teu histórico é perfeito pra vaga. E olhou pra mim e falou assim, pena que você é mulher. E aquilo me desmontou, porque eu falei assim, gente, eu consigo resolver outras coisas, mas o fato de eu ser mulher, eu não consigo mudar. E a minha reação foi até um pouco inocente com ele, né? Minha reação, mas o que você precisa que uma mulher não pode fazer? E ele respondeu. Ele falou, eu preciso que bata na mesa, eu preciso que tenha um tom de voz mais agressivo, e eu preciso que faça os times entregarem os resultados. E eu não acho que mulher consegue entregar isso. Eu falei pra ele, mas eu posso entregar as mesmas coisas, sendo essa pessoa que eu sou aqui pra você. Bom, resumo da história, eu não fui aprovada. Ele escolheu um homem pro cargo porque era isso. Eu fiquei com isso na cabeça. E essa coisa do ter um tom agressivo, se posicionar mais assim, que era muito comum na minha época, eu adotei essa postura. Durante o tempo que eu fui executiva, ou que eu tive cargos de coordenação e executiva, eu andava de terninho, eu sempre de terninho, era uma das coisas assim, uma característica, sapato sempre mais fechado, e eu usava roupas bem assim, quase masculinas. Não porque eu me identificava com isso, mas eu olhava pros lados, todo mundo era assim. Então, eu falei, é o jeito de eu me adaptar. Era o certo? Não. Mas eram os elementos que eu tinha na época. E aí, fui por esse caminho. Tanto que quando eu pedi demissão, uma das coisas que eu fiz, assim, naquele mês do luto, né, que você passa no processo de demissão, eu olhei pro meu guarda-roupa e eu falei, esse guarda-roupa não sou eu. Tirei, eu tinha uns 18 terninhos. Tirei todos. A minha vontade inicial era botar fogo. Mas eu falei, melhor não, né? Botei tudo em umas malas e doei. Tudo. Porque eu falei, não sou eu, não me representa. Então, assim, eu não tinha, Mariana Elementos, na época, pra falar sobre isso. Assim, eu não tinha, eu não conseguia elaborar. Eu sentia as coisas na pele, sentia o preconceito, a discriminação. O horário de almoço, no começo, quando eu fui promovida, virei executiva. Na vice-presidência onde eu trabalhava, eram 60 executivos e 59 homens e eu. Na hora do almoço, era muito comum ninguém me chamar pra almoçar. E, assim, eu era a única executiva que, durante muito tempo, almoçava com os funcionários. E, assim, isso não era bem visto, porque os executivos almoçavam com os executivos. Aquelas coisas ridículas e hierárquicas, né, separatistas que existiam na época. Porque eles não me chamavam. Tinha vezes, não tinha o WhatsApp, na época, nem esse modelo de comunicação. Às vezes, eles passavam na frente da minha sala, assim, que a gente tinha os aquários lá de vidro. Na frente da minha sala, meio que disfarçavam. Iam na sala do outro, meu colega, que era meu par. Tipo, chamava meio discretamente e não me chamavam. Né, e eles iam almoçar juntos, não sei o quê. Uma vez, eu perguntei pra um dos executivos. Eu falei, por que vocês não me chamam? Ah, porque a gente quer falar palavrão, quer falar bobagens, e a gente não fica confortável na sua presença. E aí, qual a reação que eu tive? Ah, não, mas tudo bem, vocês podem falar palavrão, tá tudo bem. E aí, eu fui me masculinizando. Eu fui me tornando um deles. Então, eu falava palavrão. Nas reuniões, os tons de vozes eram altos, eu também fazia. Mas isso não é sustentável, né? Porque você não ser você não é sustentável. E aí, durante um tempo, eu sobrevivi a isso, mas chegou uma hora que eu adoeci mesmo. Foi um processo bem duro, assim, bem difícil. E aí, eu fui adoecendo, fisicamente e emocionalmente. Até chegar a pedir demissão. Todo mundo achava que eu tava maluca. Teve gente que falou pra mim, assim, Ana, mas você ganha um salário ótimo. Você tem filha pra criar. Você tem uma carreira. Tudo demorado aqui, mas pra você... As pessoas enxergavam isso, mas ninguém tomava atitude, tá? É mais demorado, eu entendo. Mas eu acho que se você sair daqui, vai ser uma bobagem. Eu lembro que quando eu fui pedir demissão, foi um dia à noite que eu fui falar com o meu vice-presidente. E tinha uma colega minha de uma outra unidade que era executiva. E ela, por coincidência, me encontrou ali no lobby que eu tava. E eu falei pra ela, ó, tô indo pedir demissão. Tava na sala de espera. Ela falou, não faça isso. Não faça isso, porque você precisa sustentar a sua casa. Eu e meu marido, a gente sempre dividiu o sustento da casa. Eu falei, cara, mas eu não me enxergo mais aqui. Eu não me enxergo nesse ambiente. Eu não me enxergo... Eu amo o trabalho. E eu amava o trabalho, eu amava o meu time. Foi muito duro pedir demissão. Foi muito, assim, desesperador. Desesperador, porque eu não sabia qual era o caminho que eu ia seguir. Eu não sabia o que ia acontecer. Quais eram os próximos passos. E eu tive muitos altos e baixos depois do processo demissional. Eu fiquei assim, ai, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que financeiramente vai dar pra sustentar a família? Como é que vai ser isso, né? Mas o que me manteve foi aquele espírito lá, sabe? De eu vim do zero pra cá, né? Eu vim do menos, nem do zero. Eu vim do menos qualquer coisa. E eu consegui chegar até aqui. Então, tudo bem. Eu reconstruo se não der certo. E eu vou sair daqui porque eu não me enxergo mais aqui. E aí eu pedi demissão mesmo sob os olhares de espanto de todas as pessoas e saí. Saí, assim... Eu lembro que quando eu pedi demissão, acertei, comuniquei. O meu time foi em dezembro. Olha que coisa doida. Não sei por que eu resolvi fazer em dezembro. Eu matutei o processo demissional durante alguns meses e eu resolvi pedir demissão em dezembro. Aí eu fiquei uns dias lá pra passar tudo. Eu preparei toda a minha saída. Olha que pessoa, né? Além de tudo, ainda continuei pensando na empresa. Eu preparei a minha saída. Fui preparando um sucessor, mesmo sem ninguém saber que eu ia pedir demissão. Então, organizei toda a área, toda a estrutura, né? Deixei todos os processos, tudo muito estruturado. A menina que era minha assistente, a gente foi fazendo tudo junto. Chegou uma época que até... Ela falou, Ana, você tá pensando em fazer alguma coisa? Eu falei, não, imagina. Mas eu já tava com a ideia de pedir demissão. E daí, dia 3 de janeiro de 2008, eu assinei oficialmente minha demissão. E aí, assim, cheguei em casa e falei, meu Deus, não tem volta. Porque o meu vice-presidente falou assim, você não quer tirar umas férias? Ou mesmo que seja um período não remunerado, de você ficar em casa e depois você reflete? E eu fui firme, mas não muito. Fiquei morrendo de medo. E aí, eu falei, não, eu quero realmente sair. E aí, eles ficaram com uma desconfiança que eu ia trabalhar na concorrência. E eles falaram, pra onde você vai? Que empresa você vai? Eu falei, não vou pra lugar nenhum. Eu vou ficar em casa, minha filha tá com 5 anos, a mais velha. Eu tava na fila de adoção pra minha segunda filha, fazia uns 2 anos. E eu falei assim, eu quero viver um pouco com a minha filha, quero um pouco ser dona de casa, quero cuidar das minhas coisas, ter um pouco de, assim, de tranquilidade. Na primeira semana, nas primeiras semanas foi meio estranho, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, queria trabalhar muito. Minha filha ia pra escola, eu não podia tirar ela da escola e falar, fica em casa agora. Então, eu fui me adaptando e fiquei uns 8 meses em casa ainda, nesse processo de adaptação. Vivendo altos e baixos, né? Tinha dia que falava, eu fiz uma loucura, como é que a gente vai viver? E você fala desse medo, inclusive, e queria te perguntar, assim, como é que você lidou com as dúvidas que você mesma tinha e que todo mundo à sua volta tinha, né? Acho que tem bastante gente que é funcionário, que quer dar esse salto pra empreender, que você indicaria pra essas pessoas. É o que a gente chama de salto de fé no mundo dos empreendedores, é. Porque é um salto de fé, você pula pra um lugar que você não sabe o que vai ser. Então, é um salto de fé. Assim, o que eu diria pra mim, porque ninguém disse isso pra mim quando eu fiz esse processo, né? Eu tive muito o que aprender meio na marra, porque eu não tinha muitas referências na época de pessoas que tinham feito essa jornada que eu fiz. Então, eu procurava, especialmente mulheres, né? Até tinham, mas eu não tinha contato. Então, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fui aprendendo muito na marra. Uma coisa que eu diria pra mim na época é assim, faz as coisas com calma. Porque eu fui muito apressada, eu fiquei muito desesperada, porque, obviamente, eu precisava pagar as contas. Então, eu falei, eu preciso abrir um negócio, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. A gente estudou, eu me juntei com dois amigos na época que também estavam buscando outras alternativas. A gente estudou um pouco o mercado. A gente teve um olhar muito corporativo errado, porque empreender tem muito menos com estudar e muito mais com fazer. A gente ficou estudando um tempo o tipo de negócio que a gente ia abrir. E aí, a gente abriu um negócio. Só que assim, com muito estudo e sem muito conhecimento do que é abrir um negócio. Então, no PowerPoint tudo é lindo, na planilha do Excel tudo é lindo, mas na vida como ela é, é tudo diferente. Então, o que eu diria, vai com calma. Começa a fazer coisas que façam sentido pra você. Busca coisas que tenham a ver com o seu propósito, mas não só com o seu propósito. Precisa ser alinhado ao propósito, mas precisa também ser alguma coisa que as pessoas queiram comprar. Faz uma reserva financeira. Eu diria isso pra mim dez vezes. Assim, se eu pudesse voltar 15 anos atrás, eu falava, faz uma reserva financeira. Eu tinha uma reserva boa, porque quando eu pedi a demissão, eu fiz um acordo com a empresa. E aí a empresa me fez o processo demissional, eu recebi bônus, uma série de coisas, porque eu tinha quase 18 anos lá. Então, eu recebi uma boa grana. Só que os meus cálculos estavam todos errados, né? Assim, eu gosto muito de cálculo, apesar de ser da área de humanas. Eu fiz uma planilha de Excel, fiz expectativa financeira, fiz quanto tempo, quanto dinheiro eu precisava pra viver, né? Diminui o padrão de vida, várias coisas eu fiz. Só que não foram suficientes, porque quando você abre um negócio, você tem investimentos que você não tá esperando, né? Então, eu falaria pras pessoas. Claro que nem todo mundo consegue, faz uma reserva financeira. Então, esse é o segundo conselho que eu dou. O terceiro conselho, acha alguém, né? Eu adoraria ter achado, que já passou pela jornada. Uma pessoa que pode segurar na sua mão. Hoje as pessoas chamam isso de mentor. Na minha época, nem chamava de mentor. que segura na sua mão e que te ajuda. Porque é muito difícil. Às vezes você tem que tomar decisões, que você olha pros lados e fala, meu Deus, que caminho que eu sigo? E se você tem alguém que não é que vai decidir por você, mas uma pessoa que vai assim, olha, tal caminho pode ser assim, dá uma recomendação, abre uma porta, dá uma palavra, né? Trocar ideia é muito importante pra gente quando empreende. Então, eu diria muito pras pessoas procurarem. É uma coisa que eu gostaria de ter feito bem no início. Depois que eu aprendi, aí sim, eu procurei. Até hoje eu tenho pessoas que me aconselham. Tenho mentores, mentoras, pessoas quando eu tenho muita dúvida, eu vou lá e busco sem nenhum problema. E peço ajuda. Eu acho que essa é uma outra coisa também, aprender a pedir ajuda. As pessoas que saem do ambiente corporativo tem uma certa arrogância, né? Na época que eu saí, eu tinha duas faculdades já. Eu já tinha feito três especializações muito boas por conta da empresa, né? Especializações bem significativas. Isso, obviamente, me trouxe uma bagagem muito grande, mas também me trouxe uma certa arrogância do tipo, ah, como assim, né? Eu tenho duas faculdades, tenho três especializações, mega bacanas. Como é assim eu não vou saber empreender? Não sabe, né? Você aprende a empreender empreendendo. Metendo a mão na massa, né? Dando a cara a bater e testando as coisas. E eu fui aprender isso depois. Hoje, assim, 15 anos depois, eu converso com muita gente. Especialmente nas minhas redes sociais, o que eu mais recebo de pergunta é de gente que está trabalhando no ambiente corporativo e quer empreender. E eu falo para todos, assim, todas essas dicas que eu estou dando aqui, eu falo para todos. Tira um pouco essa arrogância, não acha que você sabe tudo só porque você fez uma boa formação e busca caminhos para você aprender, se conectar com o ambiente empreendedor, tem uma escuta mais ativa, né? Mais boa para poder conseguir se conectar com as pessoas. Porque o que eu mais ouço é isso. Ah, imagina, claro que eu vou sair daqui, eu sou, sei lá, vice-presidente, diretor, eu vou empreender e vai dar tudo certo. Eu falo, não é bem assim. E Ana, você criou um site de avaliações e depois você criou um co-working e os dois negócios acabaram também não dando certo. E aqui a gente gosta de aprender com os erros. Então, quais que você acha que foram os erros que você cometeu nessas duas empreitadas? Nossa, eu acho muito legal falar dos erros porque eu acho que tem muita gente que não gosta de falar dos erros. A gente tem uma relação, nós aqui no Brasil temos uma relação ruim com o erro. E eu acho que o erro é aprendizado, não é assim, ah, essa pessoa falhou. É aprendizado. Eu acho que é muito importante. Teve muita imaturidade como empreendedora, minha e dos meus sócios, nos dois negócios, muita imaturidade. Essa coisa da arrogância de achar que sabia. Então, esse é um primeiro erro, a imaturidade e não ouvir as outras pessoas. O segundo erro, fazer sociedade por amizade. O que a maioria das pessoas fazem, sociedade por amizade. Eu conheço algumas que deram certo, mas é a minoria. Você tem que fazer sociedade por complementariedade e por valores, sabe? Valores não financeiros, valores de vida. A gente tem que alinhar isso. Uma pessoa que frequenta a sua casa, que é seu amigo, que bebe cerveja junto, não necessariamente é a melhor pessoa para ser sua sócia. Então, esse é o segundo erro mais importante. Terceiro erro é investir primeiro no negócio sem entender se aquele negócio vai ser importante para o cliente. Então, nós fizemos nos dois negócios investimentos altos. Na plataforma de elogios, que é o Elogia Aqui, que a gente vendeu em 2011. Ela não é mais nossa, a gente não fechou, mas a gente vendeu. A gente primeiro fez um plano de negócios, montou toda uma operação sem ter muito claro como é que a gente ia fazer dinheiro com aquilo. Então, assim, muita inocência, né? A gente foi muito para um lado do planejamento, planejamento estratégico, fazer planos de negócio, e muito menos para como que a gente vai ganhar dinheiro com isso, né? Como é que a gente vai buscar as empresas? E a gente também cometeu um outro erro no Elogia Aqui, que era uma plataforma de internet. Ou seja, a gente não precisava de escritório. Mas eu e meus sócios, e eu digo que isso é muito comum no ambiente de empreendedorismo, eu e meus sócios queríamos um escritório. E aí a gente montou um escritório, e eu falo que baixa a síndrome do decorador nos empreendedores. Porque as pessoas querem cadeira colorida, querem puff colorido, né? Falam assim, ah, eu quero um escritório que nem do Google. Eu falo, meu amigo, o Google tem escritório depois que virou o Google, né? E a gente perdeu tempo, perdeu dinheiro pensando nessas coisas. E isso foi muito ruim. Quando a gente deixou a essência do negócio, que era, para que serve aquele negócio? Como é que a gente vai ganhar dinheiro com aquilo? E como é que a gente põe cliente para dentro? Então, a gente perdeu energia com outras coisas. Então, isso é uma dica muito importante. Um outro ponto, além da sociedade, além de investir primeiro antes de testar o modelo, antes de entender o modelo de negócio, foi a mistura que nós tivemos, eu e meus sócios, do que era a nossa vida pessoal com o que era o negócio. Muito comum no ambiente empreendedor. Assim, ah, poxa vida, ah, a gente tem uma questão aqui, ah, o final de semana. No coworking, a nossa sociedade se desmanchou por causa do coworking, porque era um trabalho muito operacional. A gente tinha 90 posições de trabalho, tinha seis salas executivas, dois auditórios. Imagina administrar tudo isso. E coworking nada mais é do que você vira um síndico, entendeu? Você administra a entrada e saída, briga de cliente, o café se está quente, se está frio, se está fraco, se está forte, internet. Claro que tem uma rede ali, mas, assim, tem muita coisa operacional para as quais a gente não estava preparado. E os meus sócios, nem estou falando mal deles, assim, os meus sócios, eles queriam um outro tipo de vida. Eles queriam ter final de semana, eles queriam ter sexta-noite, a segunda de manhã. E quando você está empreendendo, você não tem isso. Quase todo final de semana, a gente abria para eventos, para palestras, e aí as coisas não funcionaram. Porque, na verdade, a gente tinha um negócio que exigia uma dedicação muito grande, ele estava numa outra fase da vida, eu entendia que empreender tinha a ver com aquilo, né? Trabalhar no começo de todas as formas, e aí a gente acabou se desentendendo. Então, assim, uma coisa que eu atendo muito lá na rede, a gente atende muito, briga de sociedade. E daí a gente fala muito, olha, alinha valores de vida, defina claramente em contrato papéis e responsabilidades, tenha sócios complementares, pessoas que vão se complementar. Não adianta você ter três pessoas de marketing, três de vendas, três de finanças. Você tem que ter uma complementariedade. Alguém de vendas, alguém de marketing, alguém de finanças. E vocês definam se não der certo no começo do negócio. O que vai acontecer se não der certo? Porque quando as cartas estão abertas, é mais duro fazer isso, é mais difícil. Mas quando a regra do jogo está ali clara e aberta, fica muito mais fácil quando acontece alguma coisa de você resolver. Porque as sociedades se desfazem por vaidade, por muito dinheiro ou pouco dinheiro e por diferença de tempo de trabalho entre sócios. Se um acha que o outro trabalha menos ou mais, não dá certo. A conta não fecha. Então, essas são as dicas muito importantes. Eu já fiz alguns artigos sobre sociedade de tanto que eu recebo de pedido de gente falando o que eu faço. acho que faz uns dois meses eu recebi uma empreendedora. Ela e a sócia estavam se falando por e-mail porque elas não conseguiam nem falar pelo WhatsApp. E elas queriam que eu fizesse uma mediação. Eu falei, eu não faço mediação, eu vou te indicar um mediador de conflitos, mas eu não faço mediação. Mas é triste, né? Porque é uma questão muito forte. Muitas empresas fecham por conta de problemas societários. Então, eu falo muito assim, não tenha dúvida no começo de deixar as coisas claras. Isso tem a ver, Mari, com a nossa cultura. Nós temos uma cultura de não falar as coisas de forma aberta. Então, isso vai, impacta muito diretamente na sociedade. Se a gente coloca as regras do jogo na mesa claras desde o início, fica mais fácil de você lidar. Como a gente não tem essa cultura aberta, as coisas vão acontecendo, a gente vai deixando e aquilo vai virando uma bola de neve que depois vira uma coisa bem difícil de resolver. E, Ana, você estava lá, então, com esses dois negócios que acabaram, enfim, não dando muito certo, mais de 40 anos de idade, suas duas filhas. Por que você decidiu seguir empreendendo e, eventualmente, criar a Rede Mulher Empreendedora? Na verdade, a rede eu criei paralelo a esses dois negócios. A rede eu criei como um movimento, porque eu fiz aquele curso da GV, o 10 mil mulheres, que foi um curso que eu fui selecionada. É assim, eu nunca tinha conseguido botar os pés na GV, imagina, né? No meu histórico de vida. e tinha um programa que era gratuito, que era um programa internacional, uma organização internacional que a Fundação Goldman Sachs financiava, uma turma de capacitação a cada seis meses para 30, 35 mulheres para gestão de negócio. Eu fui uma das selecionadas, nós já tínhamos o co-working paralelo, o co-working, o elogio aqui, e eu criei a rede, porque na segunda semana do curso, quando eles fizeram a aula de abertura, eles falaram, olha, vocês são as 35 privilegiadas, vocês são a turma 2 desse programa, vocês vão ficar três meses, sexta e sábado, o dia inteiro, convivendo e aprendendo como é gerir um negócio. E vocês são privilegiadas, porque nós tivemos 1.100 inscrições. E aquilo me incomodou, eu não achei aquilo uma coisa positiva, e eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, nossa, e eu encontrei várias das mulheres que tinham feito inscrição nas salas de espera do processo seletivo, que foi muito longo, tinham várias etapas, então a gente acabava se encontrando. E as histórias eram muito parecidas com a minha, dificuldade, as coisas não estavam andando bem, por aí vai. E aí aquilo me deixou muito incomodada. Na segunda semana de aula, eu fui conversar com os coordenadores da GV, que nós somos amigos até hoje, de tanto que eu infernizei eles, e eu falei, não tem uma forma de vocês ajudarem as mil e tantas que não passaram, não, Ana, a gente tem recurso para uma turma cada seis meses, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, na segunda semana, às 35, nós já éramos amigas de infância, porque mulher se junta, a gente fala, e aí eu tive a ideia, sentada junto com uma outra amiga, eu escrevi num papel, eu falei, eu vou fazer um blog chamado Rede Mulher Empreendedora, não sei de onde eu tirei o nome, Rede Mulher Empreendedora, e eu vou escrever o que a gente aprende aqui para outras mulheres. E eu pedi para a GV, eu falei, eu posso mandar isso para as que não passaram, vocês me dão os e-mails, e aí eles mandaram um e-mail com o meu blog, que chamava Rede Mulher Empreendedora, para essas mil e poucas que não tinham passado. E aí eu comecei a escrever, mas eu não escrevia o que eu aprendia na linguagem dos professores, eu escrevia na minha linguagem. Então, a pessoa falava sobre DRE, sobre fluxo de caixa, eu escrevia na minha linguagem, eu falava, presta atenção, quando você faz o preço do produto, você tem que levar em consideração tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, sabe o que é fluxo de caixa? No final do mês, você tem que ver o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, o quanto, e era uma linguagem muito acessível. E aí eu fiquei surpreendida que uns seis meses depois, eu tinha 100 mil pessoas acompanhando esse blog. E eu juro que eu me assustei. Eu fiquei assim, gente, o que é isso? Porque uma foi falando para a outra, outra falando para a outra, e foi, isso foi em 2010, final de 2009 para 2010. E aí foi nesse mesmo ano que surgiu o Facebook, acho que foi em 2010, comecinho de 2011. E aí eu não dava conta de responder as perguntas que elas colocavam no blog. Aí eu pedi ajuda para uma outra amiga da classe que tinha uma agência digital. Falei, me ajuda a fazer um site? Porque eu não sei fazer. Aí ela me ajudou a fazer o site. Aí eu chamei uma outra que era contadora. Eu falei, você pode me ajudar a responder as dúvidas de contabilidade porque eu não sei. Chamei uma outra que era de finanças, uma outra que era de vendas, tudo voluntário. E era um blog, Rede Mulher Empreendedora, que virou um site, que depois elas começaram assim, ah, quem é de São Paulo? Vamos encontrar? E aí eu tinha o co-work. Aí eu marquei os encontros lá no co-work. O primeiro que eu marquei, tinha assim, eu tinha um dos auditórios que cabiam umas 80 mulheres. Vieram, sei lá, umas 150, não sabiam onde colocar as mulheres. Eu falei, gente, o que é isso? E eu fazia o blog, a rede paralelo. Então eu tinha o co-working, tinha o elogio aqui, e à noite de final de semana eu escrevia, eu agitava as outras mulheres, aí criei uma página no Facebook, depois eu criei um grupo, porque elas queriam respostas para as perguntas, só que eu era sozinha. Então eu não conseguia dar resposta uma para uma. Aí eu fiz uma proposta para elas, eu falei, eu vou criar um grupo e vocês ajudam a responder, uma ajuda a outra. E foi assim que começou a rede. E assim, foi ganhando uma substância muito orgânica, não tinha modelo de negócio, o modelo de negócio que eu tinha era o co-working, eu elogiei aqui, e as coisas foram ganhando velocidade sem eu mesmo saber como é que aquilo ia acontecer. E aí a situação com os meus sócios foi piorando. E aí eu já não conseguia mais me sentir feliz ali com aquela situação, foi onde a gente decidiu fazer a separação da sociedade e na separação a gente decidiu vender o elogie aqui, a gente vendeu para uma outra empresa, o co-working ficou comigo e a rede, que era um movimento meu, ficou comigo. E aí durante um período, uns quatro anos, eu toquei a rede e o co-working. Só que chegou uma hora que eu não aguentava mais o co-working porque era um trabalho braçal muito pesado. E aí eu resolvi fechar a operação do co-working porque eu não dava mais conta mesmo com o funcionário, tudo. E aí eu passei a me dedicar exclusivamente à rede. Só que para me dedicar exclusivamente à rede, eu tinha que transformar a rede num modelo de negócios. E aí eu fui estudando, fui estudar modelos de negócio social, fui estudar IUNOS, fui estudar o que estava acontecendo fora, fui entender. Eu não tinha clareza porque as coisas foram acontecendo. acho que um ano e meio depois eu tinha 200 mil mulheres acompanhando. E o número ia crescendo e as demandas iam crescendo. E eu fui criando as coisas sem saber. Eu encontrei, eu criei o Café com Empreendedoras que eram os encontros mensais que a gente fazia e faz até hoje. Eu criei programa de mentoria, não tinha nem nome de mentoria. Eu chamava de troca entre pares, entre as mulheres. Criamos programa de mentoria, criamos capacitação, tudo foi acontecendo. Não foi uma coisa mega planejada. Foi muito orgânico. E claro, chegou um determinado momento, parece tudo lindo, mas durante os primeiros cinco anos eu não ganhava dinheiro com a rede. Eu vendia consultoria paralelo, alguma coisinha do co-working, mas não ganhava dinheiro. E eu tinha que fazer aquilo virar um negócio. Senão a conta não fechava e eu tinha que desistir. Muitas vezes eu fiquei sem pagar a escola das minhas filhas. com muita dificuldade financeira porque o salário do meu marido não fechava a conta. Mas aí o que eu fazia? Eu tinha muito a cabeça de vamos resolver o problema. Uma vez eu estava devendo acho que seis meses da escola das meninas. Eu fui lá pedir para uma audiência com a dona da escola porque ela tinha várias unidades e pedi para ela assim, levei uma avaliação das redes sociais da escola. Falei, olha, suas redes sociais são muito ruins. As fotos, as imagens, mostrei tudo. Falei, seu site é muito ruim. Fiz uma avaliação porque minha área é publicidade e propaganda. Eu falei, eu consigo mudar tudo isso que está aqui para você melhorar a imagem da sua escola, ter mais aluno, não sei o quê. Eu cobro tanto, mas você não vai precisar me pagar. É só você dar mensalidade das minhas filhas durante dois anos. E foi o que ela fez. E foi isso que conseguiu me manter durante um período ali até eu fazer de verdade a rede virar um negócio. Porque aí, hoje, 12 anos depois, a partir desse momento eu consegui encontrar caminhos de modelos de negócio. A rede é financiada por grandes organizações e fundações, fundações internacionais aqui do Brasil também. A rede são duas organizações. É a Rede Mulher Empreendedora e o Instituto da Rede Mulher Empreendedora. E eu nunca quis cobrar das mulheres. Que é assim, toda vez que alguém vinha me aconselhar por causa da situação financeira, porque eu reclamava, eu falava, putz, eu não estou conseguindo pagar a conta, tem aqui 500 mil mulheres, mas eu não consigo pagar as contas. E aí, todo mundo falava, cobra um valor delas. E aquilo me incomodava muito, porque eu não queria que o valor fosse um bloqueio para as mulheres, porque a gente ajuda mulheres de A a Z. Desde aquela mulher no Nordeste, que faz bolo no pote, que faz o artesanato, até aquela mulher que tem uma empresa grande, que já fatura alguns milhões por ano. e eu não queria que fosse um bloqueio isso. E eu, até hoje, eu não cobro nada das mulheres, tudo é gratuito, tudo. Curso, capacitação, mentoria, aceleração, tudo é gratuito. E eu busco o financiamento de outras empresas que querem, entendem que o nosso trabalho é relevante e pagam para a gente para poder a gente continuar fazendo isso. Então, para mim, esse é o modelo. Tem gente que até hoje me critica um pouco por isso, fala, você deveria cobrar. Eu falo, um dia talvez a gente passe a levar em consideração, mas eu acho que a situação que a gente tem hoje de necessidade para as mulheres, eu não acho que a gente deve ser uma organização que cobre. O nosso trabalho é um trabalho social, é um trabalho de ajudar essas mulheres com foco em geração de renda. Eu falei, não faz sentido eu ser uma organização que vai lá e cobro delas também. No futuro, pode ser que a gente cobre de quem tem mais condição ou quem chegou num estágio melhor do negócio, mas hoje a gente não quer ainda fazer isso. E eu ia justamente pedir para explicar um pouco hoje como é que funciona a Rede Mulher Empreendedora e como é que funciona também o Instituto Rede Mulher Empreendedora que vocês criaram em 2017, se não me engano. Então, a rede é uma empresa num modelo convencional com fins lucrativos, mas com uma causa social. É o que a gente chama de setor 2,5, tem até algumas discussões sobre isso. É um negócio social. O Instituto é uma ONG mesmo no conceito básico de ONG. Como é que é o nosso modelo de negócio, como é que a gente trabalha? As duas organizações trabalham com geração de renda. Então, o nosso foco é a geração de renda, seja através do empreendedorismo ou da empregabilidade. É nisso que a gente trabalha. Qual a diferença do trabalho da rede e do Instituto? A rede trabalha mulheres em geral, não importa a situação, a condição, quer empreender, já empreende, que tipo de negócio. O Instituto trabalha com mulheres em vulnerabilidade social. Então, no Instituto, todos os programas que a gente faz hoje são para mulheres em vulnerabilidade. Então, a gente tem programas para mulheres refugiadas, para mulheres negras, para mulheres 50 a mais, para mulheres egressas do sistema prisional, que são extremamente marginalizadas, para mulheres trans. A gente tem programas exclusivos para mulheres negras, mulheres de comunidade. Então, o Instituto Mulheres em Vulnerabilidade, a rede Mulheres em Geral. Na rede, como é que a gente é financiado? Através de projetos. A gente faz projetos para as empresas. Então, uma empresa vem para a rede e fala assim, ah, eu quero ajudar a acelerar negócios de mulheres na área da moda. A gente cria um programa de aceleração, essa empresa banca esse programa de aceleração e a gente executa de A a Z. Programa de aceleração, programa de mentoria, programa de capacitação. A gente tem hoje, acho, mais de 30 empresas que a gente faz isso, grandes empresas. Esse é o modelo principal da rede. A gente faz eventos também, a gente faz ações coletivas, uma série de outros programas aqui na rede. No Instituto, a gente vive de doações. Então, são o que lá fora eles chamam de grants, a gente recebe grants desde a abertura do Instituto. Um dos principais doadores do Instituto é a fundação do Google, é o google.org, que faz doações para a gente sistemáticas desde 2017. A primeira doação que eles fizeram foi em 2018, eles doaram um milhão de dólares para a gente acelerar um programa que nós tínhamos criado, que chama Ela Pode, que é um programa para poder desenvolver mulheres com capacidades socioemocionais. Então, bem bacana. O ano 2020, eles fizeram um segundo aporte de um milhão e meio de dólares para a gente fazer uma aceleração de negócios no Brasil inteiro de mulheres de comunidades. Então, eles têm nos ajudado muito. O Instituto vive dessas doações. várias fundações internacionais, não é só a do Google, a Fundação Visa doa para a gente, a Fundação Mafri, várias outras fundações e a gente tem doadores diretos também no Instituto. Tem empresas que hoje fazem, por exemplo, um produto e a venda daquele produto reverte para o Instituto. A Lojas Marisa tem uma linha lá que eles vendem e que a gente tem um livrinho que a gente faz em parceria com a Editora Mall. a venda desse livrinho reverte o valor para o Instituto também, para ajudar a gente a executar e ajudar cada vez mais mulheres. Então, assim, e os nossos programas são todos gigantescos. Então, financeiramente, eles são caros, porque são programas que têm que fazer a diferença enorme para as mulheres. A gente fez um programa em 2020 para o Instituto que foi a maior doação coletiva aqui no Brasil. os três brancos juntos doaram 35 milhões de reais para o Instituto da Rede. Qual era o objetivo? A gente queria ajudar 6.500 mulheres costureiras no Brasil inteiro de norte a sul que estavam passando fome. Assim, no auge da pandemia em 2020 elas não tinham o que fazer. Então, nós conversamos com os bancos e surgiu a ideia de a gente fazer um programa de geração de renda direto. dinheiro na conta delas. Aí nós fizemos um, eles doaram o recurso para a gente em conjunto. Foi muito desafiador porque eram três organizações concorrentes trabalhando juntas para a gente fazer um projeto no meio da pandemia eu com todos os meus colaboradores em casa e um projeto que exigia uma logística muito pesada porque eu comprava matéria-prima para produzir as máscaras de tecido distribuía para organizações sociais elas produziam pagavam para as costureiras e depois a gente fazia um matching local da entrega das máscaras como doação para outras organizações sociais. Foi um projeto dificílimo que a gente colocou em pé em dois meses na nossa organização com o recurso e nós ajudamos nós tivemos 260 organizações sociais inscritas daquelas bem pequenas e selecionamos 65 para produzir máscaras produzimos 12 milhões de máscaras e geramos para essas 6.500 costureiras uma renda média de 3 mil reais e assim fizemos até um mini documentário porque foi muito forte o que a gente viu assim das mulheres falando olha consegui botar comida dentro de casa consegui ajudar minha família e não só a família dela mas ela ajudou a filha ajudou a vizinha ajudou outra família e aí teve um depoimento que eu lembro que eu fiquei muito impactada assim muito emocionada porque era uma mulher até da região do ABC de uma organização social que a gente trabalha aqui no ABC que ela falou assim olha com essa máscara aqui eu sustentei minha família durante 4 meses mas ela falou um negócio com uma simplicidade ela falou mas além disso né essa máscara aqui eu me senti importante porque com meu trabalho aqui eu sei que eu ajudei outras pessoas e a gente não tinha medido isso né dela se sentir importante dela falar assim puxa eu meu trabalho desculpa eu me emociono com isso o meu trabalho tá ajudando outra pessoa e aí quando eu olhei aquilo eu falei gente do céu que forte né porque a gente tava pensando na geração de renda mas ela se sentiu importante não só o dinheiro ela falou do dinheiro mas ela falou olha eu sei que isso que eu fiz aqui com as minhas mãos vai ajudar uma outra pessoa porque as máscaras produzidas a gente dô pro médico sem fronteiras pro G10 pra Gerando Falcões pra Cruz Vermelha pra várias organizações que estavam muito necessitadas no Brasil inteiro foi assim o meu time tinha hora que falava Ana a gente não vai dar conta e eu falava vai dar certo porque a gente tá ajudando um monte de gente então assim é esse tipo de trabalho que a gente faz eu eu acho que a gente tem cada vez mais que trabalhar pra outros modelos de negócio pra gente conseguir outras formas de financiamento a gente tá tentando muito fazer isso mas hoje a gente vive num instituto especificamente desse tipo de doação e na rede de projetos e programas que a gente faz pras grandes empresas então só pra dar um pouco da dimensão e com essa história que você comentou tem muitas outras também né ao todo a gente conversou foram mais de 9 milhões de mulheres impactadas e impactadas é consumir algum tipo de conteúdo fez um curso participou de uma mentoria ou até receber uma doação exatamente só em 2020 e 2021 Mariana a gente repassou em dinheiro na conta assim não é uma coisa repassei em curso ou coisa parecida só 2020 e 2021 que foram anos muito duros pras mulheres muito duros foi duro pra todo mundo mas pras mulheres foram muito difíceis nós repassamos 35 milhões de reais na conta delas então assim foi algo bem bem forte sabe bem pesado bem difícil e Ana fazendo uma retrospectiva falando um pouco do cenário pro empreendedorismo feminino aqui no Brasil como é que era esse cenário lá quando você começou e como é que tá esse cenário hoje no que a gente evoluiu e o que a gente ainda precisa melhorar nossa essa pergunta é muito bacana porque quando eu comecei a falar de empreendedorismo feminino eu lembro que várias grandes organizações na época não empresas mas instituições que apoiavam o empreendedorismo viraram pra mim e falaram assim mas como assim empreender é igual pra homens e mulheres não tem diferença por que você vai falar com mulheres empreendedoras e eu não tinha elementos na época mas eu falei não é diferente tem questões que são diferentes e no começo as pessoas duvidavam um pouco disso eu participava de eventos de pesquisas de conversas e todo mundo falava não empreender é igual pra homens e mulheres é muito interessante porque eu tive que meio que abrir um pouco de clareira floresta sabe e tentando mostrar pras pessoas o quanto era diferente pras mulheres empreenderem e como é que elas empreendiam na época o que eu fazia eu mostrava essas mulheres dava luz aos negócios delas apresentava os negócios delas e ia mostrando através das informações que a gente tinha nessas milhares de mulheres que estavam na rede a gente passou a fazer pesquisa só uns 5 anos depois a gente faz pesquisa há 7 anos todos os anos a gente faz uma mega pesquisa com as empreendedoras e aí como é que as coisas começaram a mudar primeiro que eu mostrei que era diferente empreender pra homens e mulheres as motivações das mulheres pra empreender são diferentes dos homens os gatilhos são diferentes a maternidade é um gatilho muito forte pras mulheres a gente até criou uma frase lá na rede que muita gente usa hoje que nasce uma criança nasce uma mãe ao mesmo tempo e nasce uma empreendedora junto porque os ambientes corporativos ainda são muito hostis pras mulheres e empreender não é que elas vão empreender porque elas querem porque elas acham fofinho elas são empurradas pro empreendedorismo ainda hoje então esse é um fator bem importante a forma com que elas empreendem é diferente também essas mulheres 70% empreendem nas áreas que a gente chama de áreas de conforto da mulher que é moda beleza alimentação fora de casa serviços estética isso é um pouco diferente dos homens os homens não necessariamente procuram áreas de conforto eles procuram alguma coisa que é uma oportunidade de negócio as mulheres empreendem muito mais por necessidade e depois talvez até elas encontrem um caminho de oportunidade mas o caminho é por necessidade então esse é um outro fato bem importante tem um fato muito legal quando elas fazem a gestão do negócio elas tem uma gestão mais colaborativa mais humanizada quando elas contratam elas contratam outras mulheres então quase 40% delas quando tem contratação de funcionários elas contratam outras mulheres então elas criam um círculo positivo e quando os negócios dessas mulheres dão certo elas tem um impacto gigante na comunidade porque ela acaba trazendo a vizinha a colega o filho da amiga ou seja ela cria um círculo de prosperidade no entorno dela por isso que a gente fala que quando uma mulher empreende ela dá certo a sociedade como um todo dá certo e gera um impacto maior nessa sociedade o que é desafiador para as mulheres empreenderem aqui no Brasil o Brasil não é um país amigável para empreendedores em geral a gente tem um ranking que chama Doing Business que mede o ambiente empreendedor em mais de 60 países mais de 180 países o Brasil está na posição de número 109 nesse ranking ou seja não é nada é burocrático é difícil não incentiva a inovação no geral para as mulheres o que tem de adicional as mulheres tem menos acesso a recurso financeiro do que os homens elas tem menos crédito crédito no geral seja crédito bancário seja por exemplo investimento fundo de investimento anjo investidor elas recebem menos e isso é uma situação ruim para negócios se você tem menos acesso ao capital a chance do seu negócio crescer e de desenvolver é menor esse é um ponto muito importante um outro ponto é o que a gente chama de acesso ao mercado ou seja onde ela vende o produto e o serviço dela ela tem mais dificuldade nós não somos treinadas para vender desde cedo claro que a gente tem situações específicas como a da Luisa que é uma vendedora nata que é uma mulher incrível mas a maioria não tem essa característica inata então a gente tem que desenvolver características de vendas e aí seria muito importante que nós tivéssemos espaços onde essas mulheres pudessem vender sejam marketplaces a gente tem um marketplace da rede ele é bem pequenininho mas também outros marketplaces outros espaços de vendas nos Estados Unidos tem uma política afirmativa que é muito bacana eles recomendam fortemente para as grandes empresas e para as empresas privadas que destinem um percentual das compras dessas empresas para comprar de grupos minorizados que eles chamam então mulheres pessoas negras aqui no Brasil a gente não tem uma política dessa aqui seria muito bacana de implantar porque você dá chance para quem não teve chance para tentar minimizar isso na rede a gente tem um programa que chama RME Conecta que a gente seleciona capacita e certifica negócios liderados por mulheres para fornecer para as grandes empresas isso é bem importante mas é numa escala pequena a gente poderia obviamente fazer numa escala maior porque isso tem um custo alto para fazer ter um acesso ao mercado é um ponto importante um outro ponto é uma questão muito pessoal mas que afeta mais as empreendedoras que é a questão do desequilíbrio entre o trabalho doméstico cuidado com os filhos família porque as empreendedoras têm um fato diferente como aquelas que são mães elas não têm registro em carteira e as creches priorizam as mães que são CLT isso não está escrito em lugar nenhum mas quando elas vão para a fila da creche elas priorizam CLT a gente sabe que no Brasil a quantidade de vagas de creche tem um déficit gigantesco imagina para você empreender não ter onde deixar suas crianças especialmente para as mulheres em vulnerabilidade então essa questão do que a gente chama de economia do cuidado é um problema tem bastante gente falando sobre a economia do cuidado hoje felizmente porque a gente vem falando sobre isso há alguns anos porque 80% do trabalho não remunerado do mundo é feito por mulheres que é o cuidado com os filhos com a família com os idosos com os doentes é tudo feito por mulheres então a gente precisa valorizar esse trabalho reconhecer e dividir né porque precisa também dividir com os companheiros esse é um outro fator que impede o desenvolvimento de negócios de mulheres e um último assim tem vários outros mas eu estou pontuando os mais importantes e o último fator é a conexão com o ambiente de inovação quando você vê anjo investidor quando você vê as startups que foram consideradas unicórnios olha lá quantas delas tem como cofundadoras mulheres então a gente tem um trabalho grande de ajudar mostrar conectar essas mulheres com o ambiente de inovação porque senão a gente vai ficar vendo aqueles quadros que toda vez que tem uma revista e mostra as startups unicórnio só tem homem branco e você vê duas ou três como a Cris Junqueira do Nubank a Mari Dias da Gup mas são poucas o que a gente quer é mostrar cada vez mais ah mas quer mostrar por que? porque as mulheres tem que ganhar dinheiro? sim tem que ganhar dinheiro isso faz parte do jogo a gente tem que mostrar que o território do dinheiro também é um território feminino acho que isso é bem importante obviamente tem outras coisas mas se a gente considerar esses fatores de desafio e tem solução para cada um desses pontos acho que a gente muda o jogo aqui no Brasil para as mulheres hoje no Brasil tem uma estimativa de que nós temos entre 24 milhões e 30 milhões de mulheres empreendendo seja formal informal seja na composição do negócio essa estimativa e a maioria delas é empreender por sobrevivência para a gente trazer essas mulheres para esse ambiente mais de conseguir mais recursos desenvolver mais os negócios a gente precisa resolver essas questões que eu acabei de colocar e é possível não são coisas muito difíceis de resolver eu fiz um artigo acho que foi o ano passado falando que a saída da pandemia passa por apoiar as mulheres porque quando a gente apoia elas elas criam esse ciclo positivo esse ciclo de prosperidade eu acredito muito nessa mudança eu venho acompanhando o desenvolvimento dessas mulheres o tempo inteiro a gente a cada seis meses a gente faz o que a gente chama de mapa do ecossistema de apoio a mulheres depois eu posso até mandar para vocês porque eu acho muito legal no site da rede vocês encontram mas é um mapa que a gente faz há uns sete anos onde a gente coloca iniciativas de apoio a mulheres entidades iniciativas organizações esse ano o mapa está com 200 iniciativas nos mais diversos segmentos e é bonito de ver porque a gente fala puxa vida que bom que estão criando mais iniciativas de apoio para fortalecer as mulheres no aspecto em geral então acho que isso é muito importante também a gente mostrar as iniciativas mostrar o que estão fazendo para poder a gente cada vez mais fortalecer e essa proliferação assim de iniciativas de apoio com certeza ajudou esse quadro do empreendedorismo feminino ao longo dos anos mas a gente quanto que a gente evoluiu exatamente porque eu sei que na pandemia por exemplo a economia do cuidado é um tema que voltou com força porque as mulheres ficaram em casa e tiveram que assumir uma parte ainda maior dos trabalhos domésticos quando você pega os números sei lá de 10 anos atrás você vê que a quantidade de mulheres empreendendo é maior a quantidade de formalização de negócios hoje tem 13 milhões de MEIs no Brasil e desses 13 milhões 60% mais ou menos são mulheres tem números que falam 65 70% são mulheres então a formalização dos negócios é uma característica de melhora porque quando ela formaliza ela passa a ter direitos desde licença maternidade a outros direitos também que ela tem isso é um bom fator mas a gente tem muita gente a gente estima que cerca de 17 a 20% são negócios informais na informalidade ela tem uma série de dificuldades nesse processo então tem essa questão também melhorou um pouquinho o acesso a recursos financeiros e a sensibilização do sistema financeiro para olhar para as questões de mulheres a gente tem alguns programas hoje com linhas de crédito para mulheres mas ainda são insuficientes o que a gente precisaria de uma política pública muito séria muito direcionada com linhas carimbadas porque o recurso precisa ser carimbado quando anunciam linha de crédito que vai ser para as mulheres mas não é recurso carimbado eu já fico com o pé atrás porque esse recurso pode ser usado para outras coisas então tinha que ser linha de crédito carimbada para as mulheres eu acho que esse é um ponto muito importante a gente mudaria o jogo melhorou não posso ser pessimista dez anos para cá o que a gente tem acompanhado é uma melhora e um olhar mais claro para isso mas ainda temos um caminho longo pela frente para você conseguir por exemplo numa banca de investimento numa apresentação de negócios você vê uma equidade e aí tem um ponto importante quando eu falo de mulheres eu tenho que falar de todas as mulheres é porque é muito comum eu vejo às vezes gente me chamando vem fazer parte aqui da banca vem participar de tal coisa meio usando a tokenização que a gente chama coloca uma mulher lá que já significa que eu tenho que eu já sou uma pessoa com equidade não é você tem seis homens e uma mulher isso não significa representatividade eu acho que a gente tem um caminho grande para você olhar para tudo para evento para banca de investimento para todos os ambientes de negócios e você olhar e ver uma representatividade de todas as mulheres mulheres brancas mulheres negras mulheres mais velhas mulheres trans enfim acho que a gente tem um caminho longo ainda melhorou ganhou visibilidade com certeza você tem a feira preta da Adriana que faz um trabalho super bacana você tem a transempregos que é inclusive parceira nossa que faz um trabalho muito bacana você tem várias organizações fazendo um trabalho legal até no mapeamento a gente mostra isso mas a gente tem um caminho aí que a gente precisa percorrer infelizmente Maria, na pandemia foi cruel para mulheres em geral no Brasil nós atingimos um índice de empregabilidade de mulheres de 30 anos atrás nós regredimos para 30 anos porque as empresas que tiveram que demitir tristemente elas demitiram mais as mulheres especialmente as mães porque é um ambiente ainda de muito preconceito quando você olha os números de violência doméstica é assustador na pandemia cresceu 40% a violência doméstica só aqui no estado de São Paulo é um número horrível como é que a gente pode viver e não é a pandemia que trouxe a violência a pandemia só potencializou uma situação que já existe o Brasil é um país violento contra as mulheres então a gente precisa trabalhar essa questão sem dúvida nenhuma e fora isso a tal da economia do cuidado imagina uma mulher que tem o privilégio de ficar dentro de casa teve que trabalhar home office online e com as crianças tendo que ajudar as crianças especialmente que tem filho pequeno que precisa de muita supervisão como é que ela conseguiu administrar isso o que eu mais vi na rede nesses últimos dois anos foram mulheres esgotadas com problema de saúde mental e ainda estou falando das mulheres privilegiadas as que não são privilegiadas tiveram que trabalhar durante a pandemia e não tinham creche para deixar os filhos deixava com alguém às vezes o vizinho não podia ficar então para essas a situação foi mais dramática ainda por isso que eu tenho falado muito e batido muito infelizmente a gente vive não tem como não falar um tempo muito difícil onde você falar de inclusão e diversidade especialmente em alguns ambientes é uma coisa difícil mas a gente não pode deixar de falar não é só uma questão de justiça social você falar de inclusão e diversidade inclusão e diversidade também é sobre economia a maioria das pessoas que consomem são mulheres e pessoas negras no Brasil 52% da população é mulher 54% são pessoas negras como é que a gente pode desconsiderar economicamente esse público e não levar em consideração que ele tem que se sentir representado em todos os ambientes não faz sentido a gente não olhar para isso então a gente precisa olhar para isso e várias outras questões na política nós somos subrepresentadas em quase todos os ambientes de poder e não é o poder pelo poder eu tenho falado muito isso diversidade e inclusão não é o poder pelo poder é uma questão de justiça social uma questão de economia e uma questão de inovação já está provado em todas as pesquisas mundiais que empresas mais diversas são mais inovadoras é estranho você ter uma empresa que tem pessoas no primeiro nível da mesma origem com a mesma história com a mesma jornada vão ter os mesmos pensamentos com a chance de inovar quando você tem pessoas diversas o conflito a inovação ela surge do conflito positivo então é importante que a gente tenha pessoas diversas as empresas atentaram para isso ainda o caminho é longo em todos os sentidos então por isso que eu falo que a pandemia ela expôs algumas coisas muito difíceis mas eu espero que essa exposição traga também um olhar do tipo eu preciso de verdade olhar para a diversidade a pauta de ESG ou ESG como as pessoas estão brincando e chamando é uma pauta que não tem como desconectar da questão do social do ambiental e do negócio então a gente tem que falar sobre isso diversidade não é mais uma questão de bota uma cadeirinha ali que nem foi uma época sustentabilidade cria um cargo cria uma vaga fala que é sustentável mas no geral não faz isso então eu acho que esse é o ponto a gente tem que olhar para a questão de diversidade associada ao negócio em todos os sentidos seja para as mulheres empreendedoras para o ambiente de trabalho porque a gente trabalha geração de renda na rede a gente tem projetos para melhorar a empregabilidade dessas mulheres especialmente que foram demitidas então acho que isso é um ponto importante e a gente falou muito sobre as dificuldades e o caminho longo que a gente ainda tem mas queria partir para um último bloco de retrospectiva e também de futuro ia te perguntar quais que são os próximos passos para a rede mulher empreendedora e para o instituto mulher empreendedora ai que legal eu adoro pensar eu adoro pensar no futuro eu acho muito legal porque assim a jornada até aqui não foi fácil é uma jornada dura mas assim o sonho de consumo nosso é que a gente tenha na verdade tenha ou consiga empurrar políticas públicas né eu não sou não tenho aquela visão heroína de que a rede vai conseguir resolver os problemas das mulheres sozinha não acho que a gente vai conseguir eu acho que enquanto a gente não tiver políticas públicas afirmativas disciplinadas e muito orientadas a gente não vai mudar o jogo eu acho que o nosso trabalho é importante é fundamental é essencial mas a gente precisa sim empurrar políticas públicas independente do governo que esteja aí então a gente precisa mostrar que tem que ter uma política afirmativa de compras que tem que ter uma política afirmativa de acesso a capital que tem que ter uma política afirmativa de conexão com inovação então esse pra mim é o futuro da rede a gente tem que trabalhar rede e instituto a gente tem que trabalhar para cada vez mais gerar informação gerar dados gerar negócios para essas mulheres mas para mostrar que a gente precisa mudar o jogo em relação a geração de renda para mulheres e a gente tem feito muito isso de mostrar o quanto é importante investir em mulheres para mudar a realidade da sociedade eu tenho falado muito o Brasil é o sétimo país mais desigual do planeta segundo as pesquisas isso significa que nós temos 3% das pessoas que detêm 60% da riqueza a conta não fecha a gente não vai mudar o jogo enquanto a gente tiver essa realidade e todas as pesquisas mostram que para diminuir a desigualdade você investe em programas sociais para as mulheres porque a mulher ela que muda o jogo na casa na sociedade na família e ela muda o ciclo familiar porque ela investe na educação dos filhos no bem-estar da família quando ela dá certo então por isso é muito importante que a gente consiga empurrar políticas afirmativas hoje a gente não consegue então meu desafio interno lá na rede no instituto é a gente gerar tanta informação inteligência de informação que a gente deixe muito evidente o quanto que é importante a gente investir em mulheres eu faço parte desde 2017 de um grupo que chama W20 é um grupo do G20 das economias mais desenvolvidas do planeta a primeira vez que eu participei foi em Berlim com a Angela Merkel chiquérrimo foi um momento que eu tremi da cabeça aos pés de estar junto com ela aquela coisa bem maluca e todo ano junto com o G20 acontece o W20 no país que é dono do G20 e a gente todo ano produz um documento que é um documento que faz recomendações de coisas que precisam ser feitas para melhorar a realidade da mulher veja nós estamos falando do país no G20 então tem economias ali como Estados Unidos como o Reino Unido União Europeia que são muito desenvolvidos e mesmo assim tem questões que são similares às nossas então o que é muito importante e a gente fala sempre de política pública nesse documento que a gente produz todo ano esse ano na Indonésia a gente deve entregar o documento agora no final de junho com a pauta de reivindicações para o presidente do G20 então assim toda vez a gente fala de mudar a política pública porque só organizações sociais não vão resolver isso eu tenho falado muito no ambiente de empreendedores sociais que é um ambiente que eu circulo que assim que a gente tem que tomar cuidado com essa versão de heroísmo que o empreendedor social muitas vezes ele adota porque se a gente coloca assim ah eu vou resolver o problema da fome eu vou resolver o problema das mulheres não vai a gente só vai resolver se a gente tiver política pública e se a sociedade inteira tiver claro que aquele é o caminho para a mudança por isso que eu falo que o nosso papel como rede como instituto é gerar informação gerar política para poder gerar informação e dados para empurrar a política pública eu acho que esse é o desafio e eu me vejo muito fazendo esse papel porque eu gosto muito de informação eu gosto muito de pesquisa e eu acho que a gente muda a gente vai fazendo a nossa base aqui capacitando treinando as mulheres ajudando a gerar renda a gente vai continuar fazendo não vejo um instituto longe disso nem a rede mas eu acho que o nosso trabalho muito forte é empurrar a política pública Ian olhando a sua trajetória eu queria te perguntar se você pudesse nomear alguma habilidade ou característica que você não tinha lá no começo e que você teve que desenvolver para se tornar uma empreendedora uma gestora qual que seria essa característica que você teve que desenvolver a mais importante aprender a lidar com pessoas eu acho que é a mais importante para qualquer coisa para qualquer coisa eu falo isso para os empreendedores se você tem as melhores pessoas se você tem habilidade para lidar com pessoas é a característica mais importante e não é assim não tem uma mágica não tem uma fórmula mágica eu acho que tem muito treino muito estudo muito buscar informação e muito também aprender com outros líderes e com outras pessoas e aprender com as pessoas que estão com você diariamente eu acho que a melhor característica que qualquer pessoa pode ter é aprender a lidar com outras pessoas em tudo tem pessoas em negócios tem pessoas na carreira tem pessoas na sua vida tem pessoas se você não sabe lidar com gente dificilmente as coisas vão dar certo então eu acho que a melhor característica que eu tive que aprender tive que desenvolver eu sempre fui uma pessoa que gostei de outras pessoas e gosto muito de ouvir mas eu tive que aprender muito mais para poder conseguir fazer com que a rede caminhasse porque muitas vezes como qualquer empreendedora eu tive vontade de desistir tinha dia que eu dormia e falava meu amanhã eu fecho esse negócio porque não dá certo eu trabalho muito não dou conta e no dia seguinte alguma energia vinha de algum lugar ou alguma palavra amiga uma troca ali as coisas funcionavam então para mim a melhor coisa que a gente tem que desenvolver é a habilidade de lidar com pessoas e a gente também mencionou como você gosta de ler gostava e continua gostando e quem nos ouve quem nos assiste também gosta muito de ler e sempre pede indicação de leituras dos nossos entrevistados então qual que é o seu livro de cabeceira pode ser de negócios pode não ser de negócios que delícia eu tenho um importantíssimo para indicar que é o meu eu acabei de lançar em março um livro que chama Negócios um assunto de mulheres na verdade não é sobre a minha história o livro fala um pouco sobre essa jornada do empreendedorismo feminino no Brasil tem muitos dados muita informação mas também tem história de mulheres empreendedoras algumas que passaram pela rede então acho que esse é um livro super bacana tem um outro livro que eu adoro também que é de uma amiga querida uma empreendedora também maravilhosa que é da Adriana da Feira Preta que chama Preta Potência que eu acho assim incrível conta a história dela conta a história da Feira Preta o quanto que ela teve de dificuldade como uma mulher empreendedora negra num universo bastante complexo que é o universo que ela transita e assim é muito bacana dar uma olhada no livro dela deixa eu ver eu gosto de livros infantis também gente eu adoro livros infantis e gosto muito eu acho que é uma coisa que é muito legal porque hoje permite que você tenha mais condição de acessar além dos livros eu vejo muito documentário né eu assisto muita série e muita série documental ou sobre empreendedores né ou séries dos mais diversos modelos né eu gosto muito de um filme que chama Joy que fala a história de uma mulher empreendedora muito bacana parece batido mas o senhor estagiário também é muito legal já assisti diversas vezes eu adoro porque é uma história muito interessante enfim tem e tem uma curiosidade muito ridícula sobre mim porque eu tenho uma série que eu amo e todo mundo se diverte com essa série que chama Largados e Pelados aprendendo dicas de sobrevivência então empreender é sobreviver gente assistam Largados e Pelados tem muitas dicas importantes parece ridículo mas não é ótimas recomendações você nunca sabe quando você vai estar numa floresta então tem que assistir tem que assistir Iana pra fechar queria te pedir qual conselho que você daria pra si mesma lá no começo e que você deixaria também pra quem talvez esteja numa situação parecida com a que você estava né assim cansado do mundo corporativo e pensando no empreendedorismo como a única saída talvez nossa senhora eu fico me lembrando dos perrengues que eu passei lá eu acho assim um conselho bem importante é tenha paciência porque a gente tem um senso de urgência de que as coisas tem que dar certo rápido e eu diria tenha paciência eu acho que esse é um conselho muito importante e peça ajuda né a gente tem uma coisa muito ruim com pedir ajuda parece que é um sinal de fraqueza e não é eu lembro que muitas vezes eu tive muita dificuldade de não pedir ajuda porque eu tinha vergonha de pedir ajuda pras pessoas porque eu achava que as pessoas iam me julgar né ia falar puxa vida né o que ela quer fazer o que ela está fazendo e nossa não pedir ajuda é muita força é você ter consciência daquilo que você precisa de uma outra pessoa então assim tenha paciência não tenha esse senso de urgência desesperador com outras pessoas peça ajuda eu diria pra mim e uma outra coisa muito importante especialmente nesses tempos que a gente vive hoje não meça o seu sucesso pela régua dos outros né olhando redes sociais o que eu mais vejo às vezes as mulheres falam ai fulano tem mais seguidores fulano tem isso fulano tem aquilo gente sucesso é uma medida individual o que é sucesso pra mim não é pra você o que é sucesso pra você pode não ser pra mim pra mim assim eu tenho que me medir por mim né o que que eu quero o que que eu tô buscando quais são os desafios que eu quero e lá atrás eu olhava muito pros outros o tempo inteiro eu ficava assim ai eu preciso chegar em tal lugar eu preciso fazer isso lá no começo e não não tem você tem que se desafiar a você o que que você precisa aprender o que você precisa buscar então eu daria esse conselho e trabalha a sua saúde mental trabalha a sua saúde mental especialmente nos tempos que a gente tá vivendo saúde mental e autoconhecimento é o que faz a diferença pra qualquer pessoa legal Ana a gente poderia ficar aqui o resto do dia conversando mas você tem mais mulheres pra ajudar então muito obrigada por ter aceitado o convite e conversar com a gente hoje nossa eu tô muito feliz foi um papo muito gostoso acho que um dos mais gostosos que eu já fiz até hoje de verdade não tô fazendo firula não então muito feliz espero poder ajudar as pessoas me acompanhem por aí pela vida pelas redes sociais que eu respondo todo mundo e sou eu mesmo ótimo Ana de novo obrigada obrigada e aí E aí